E aí, jovens aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! Vitor, nós estamos aqui agora no bairro Padre Acir Monteiro, Morada Nova, bairro da Vaz. Aqui nós estamos aqui perto do antigo matadouro, né? Matava gado, entendeu? O rio aqui, eu fiz um vídeo aí pra pouco tempo, eu passei aqui por dentro, não tinha água, não tinha nada. Com essas chuvas agora, olha lá, já tem água, entendeu? Aqui, aqui, reto, essa semana agora tem um... é, não sei quando é que o rio vai entrar no ar, mas essa semana aqui, um senhor foi passar aqui, assim que chegou lá, colocou uma bicicleta na cabeça e foi atravessar. Acabou morrendo afogado. Agora, a partir da data de hoje, foi antes de ontem, acho que foi isso. É melhor voltar, tem um pessoal tomando banho, nós não vamos ficar aqui. Vamos passar aqui agora pra vocês, nós vamos entrar aqui. Vamos andar aqui em cima do dique, entendeu? Andar em cima desse dique. Esse dique foi feito na época, e quando o rio tinha uma cheia, alagava a cidade. Então foi feito esse dique aqui todinho, entendeu? Pra água não chegar pra dentro da cidade. Então o bairro aqui, na época, era chamado de várzea, exatamente por causa disso, porque tinha muita, muita água, não dava... Mas depois desse dia aqui, o dique funcionou mal, diminuiu mais. E foi feito outros serviços. Mas aqui, ó, na barreira pro lado de dentro, do lado do rio, em tanto tempo que não tem, que mora gente, né? O pessoal mora aqui, ó. Tem criação de animais, plantações, tem muito tempo que o rio não enche. Até chegar... Pra chegar aqui nessa região. Mas aí vamos nós aqui, ó. Beleza? Aqui do lado direito, tá vendo o rio aí? Tem água agora, com essas chuvas todas que vivem agora, no 2019, início, cara. E o vento tá sendo legal. Espero que ainda siga mais, que pro reservatório começar a aparecer a água. Tá, né? Ó, tem gente que mora do lado direito, do lado do rio, e a cidade do lado esquerdo. Normal. Então, beleza. Vamos lá, curte aí. Veja aí. O tempo nos faz esquecer O que nos trouxe até aqui Mas eu lembro muito bem Como se fosse amanhã Quem prometeu... Olha aí, Jô, foi interessante. Deixa eu ver se a gente consegue ver melhor daqui. Olha ali, ó. Olha essas árvores aí. Isso tudo é graça, bicho. Mas é muita. Eu vou dar uma paradinha. Vou dar uma paradinha pra ver se a gente vê melhor. Vou tentar aqui pra ver como é que é. Eu acho que vai dar pra ver direito. Espera aí. Armas químicas e poemas Armas químicas e poemas Muita graça. Muita graça. Essa. Essa aí, Jô. Olha, eu começo a jogar uma pedra lá. Você tá achando que tá peixinho, tá longe. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aí, jovens-aventureiros. Mas eu já não dei, não é, filho? Não, não. Eu não sei que a pinça é clássica dos animais. É capim plantado. Foi chamado capim elefante, se eu não me engano. Algum inscrito aí achar que é diferente, explica pra mim. Eu acho que isso aqui é capim elefante. Ele fica grandão. Eu acho. Isso aí, não. Não é as gastas ali, isso aí. É muito. Show! Olha aqui, Jô. Isso aqui era reto, ó. O diga que era reto. Não tinha essa abertura aqui. Aí fizeram essa abertura pra jogar água pra lá. Era uma forma de esvaziar, tirar uma água do rio pra cá. Ou quando enchia ali, tirar pra dentro do rio. Era uma coisa assim, entendeu? Essa ponte aí, muito tempo. Eu não sei explicar direito. Então, se algum inscrito aí souber a ideia desse canal aí, fala pra gente aí como é que foi. Porque não é exatamente pra mandar água pra Fortaleza, porque a doutora fica lá em cima. É em outro lugar. Não é aí. Eu não entendo. Eu não sei direito. Alguém, algum inscrito aí, explica aí essa parte aí. Beleza? Show! Se você não é inscrito no canal, inscreve aí, meu jovem. Beleza? E você que é novo, seja bem-vindo. Deixe seu like. Show! Show! JASK Aventuras Família Sobre Rodas Na hora da canção que eles dizem, Baby, Eu não soube o que dizer. Na hora da canção que eles dizem, Samba, Eu não soube o que dizer. A vida real. A vida real. A vida real.